Casar com o seu Instagram significa que você tem que ter um compromisso de postagem, se possível, se possível, duas ou mais vezes por dia. Sei lá, duas vezes por dia. Não dá, Carol? Eu não tenho tempo? Vai uma vez por dia, mas tenha um compromisso de postagem. Hoje em dia é muito complicado se falar em questão de horários, né? Se você olhar na estatística lá do seu Instagram, você consegue acessar isso, o horário que o seu público tá mais engajado com você. Mas quando você tem compromisso com postagens, você demonstra pela plataforma que você leva ela a sério, entendeu? Que você não tá ali só de bobeira e que você tem um compromisso com ela. Dessa forma, ela entendendo isso, ela com certeza vai pegar o seu trabalho e vai mostrar pra muito mais pessoas. Então, tenha uma rotina de postagem, poste, cara, se possível, duas vezes por dia, conteúdos relevantes, conteúdos que agregam valor pro seu público. Não poste qualquer coisa, não jogue qualquer coisa na rede, entendeu? Mesmo porque quem tá ali, tá ali porque eu gosto de você, eu gosto do seu trabalho. Então, sempre pense em valor. O que essa minha postagem tá agregando pro meu seguidor, beleza? Eu já falei sobre isso num outro vídeo, se você quiser assistir, tá no meu canal. Aqui a questão é, tenha compromisso com o seu Instagram. Poste sempre, todos os dias. Não poste uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Isso vai mostrar que você não tem um relacionamento, um casamento com o seu Instagram. Vai mostrar que você é uma pessoa sem compromisso com ele, entendeu? E a rede social, como uma plataforma inteligente, entende que se você não tem compromisso, pra quê que ela vai mostrar pra outras pessoas? Então, se você quer que mais pessoas vejam o seu conteúdo, tenha compromisso com a sua rede social.